E aí, Alipestral, tá dando uma caminhada aqui na Praça da Cidade? Hoje, quarta-feira na Braba, mas aqui é feriado, emancipação política, 40 anos, aí tem a inauguração do negócio aqui, vamos lá perto, o Brasil tem que passar a mão. Vamos ver o que que tem nessa coisa aqui, é isso, é isso, é isso, é isso, vamos chegar, Collider, cidade do... da família, até que ficou legal, peraí, é isso, até que ficou legal, até que ficou legal, é a nossa cidade Collider, completou em 40 anos, fizeram esse monumento aqui na cidade, aí o Luz Loga da Cidade, Collider, cidade, família. É, estão dando uma enfeitada na nossa Praça, já é bonita, já é organizada, vamos amelorar. Ah, tem um vídeo meu que vocês vão ver aqui em cima, eu acho que é aqui, eu mostrei um buracão tampado, vim ver o que que tem nesse buraco. Tem nada, deixa eu mostrar aqui, estão vendo, né, tá, já pensou se o buraco tá cheio de mosquita dengue? Ainda mais da prefeitura que fica, aquele pessoal que fica entrando no quintal do pessoal conferindo se tem água, se tem aéreos e egípcios, é um mosquita dengue, tem não, o prefeito tá fazendo a parte dele, a equipe. Aí tem gente que vai falar assim, ah, mas pra que gastar dinheiro com o monumento? Pelo menos o nosso monumento aqui, é um monumento da família, né? Aí a gente ficou sabendo através da imprensa que teve cidade que fez o busto de um traficante que foi executado na Indonésia. É, cada tipo de coisa que tem que acontecer no Brasil, né? Ah não, o cara, tadinho, ele foi executado inocente, ele tem que ter um busto, não, aqui não, graças a Deus, essas ideologias não chegam aqui não, aqui fizeram um coração com a cidade e a família, o coração ficou um negocinho meio fresco, né? Mas hoje todo mundo convive de maneira normal, então tá bom. Deixa o coraçãozinho da galera. E hoje eu não tô muito legal, né? Não dormi direito, tô com um pouco de gripe, hoje em madrugada o casalzinho namorado não tinha o que fazer, resolvi namorar lá desde a minha chácara. Um catarão Corolla Zero, do pai dele, e socou na cerca, vai ter vídeo no canal do meu irmão lá mostrando. Rapaz do céu, essa não tem brabo. Porque foi interessante que na hora que o menino foi ligar pro pai dele, que tinha acontecido acidente, que tava bem, a primeira coisa foi, ô pai, eu te amo. Falei, é, na hora que fui pegar a gatinha pra dar uma volta, não lembrou do véio não, né? Mas na hora que a conta forta pro velho, não é na hora, ô velho, eu te amo, tá? Mas só foi umas escoriações, o carro deu, ficou bem ruim, mas o casalzinho não deu nada não. É casalzinho que é jovem, é tipo de 18 a 20 anos, não é muito, então é, a gente já tá com quase 40, né? Então, só ficar um casalzinho namorado. De determinada época do ano me dá uma alergia, uma espirradeira dos infernos. Mas tá todo beleza, pessoal. É isso aí, é. Segue o barco, a vida continua. Até lá.